Com certeza que seja o projeto, tem a... É de noite que se acabou, não é? É de noite que a foto se acabou na porta. A polícia militar sustenta que invadiu o apartamento depois de ouvir um tiro. Ontem, a pedido do Jornal Nacional, o perito Ricardo Molina examinou gravações e identificou três disparos. Mas todos depois da explosão da porta e antes da polícia entrar no apartamento. Hoje o perito analisou novas gravações em áudio e vídeo e descobriu um quarto tiro. Assim como os outros, também disparado depois da explosão da porta. É um disparo com características acústicas levemente diferentes dos anteriores. Então você... Você gosta de aparecer, né? Uma arma de pequeno calibre, compatível com o Revolta 32. E um quarto disparo de uma arma de um calibre maior. Nem acessa. Tiro, tiro.